Se um dia meu coração for consultar Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração teria de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou Só um amor pode apagar Porém, há um caso diferente Que marcou no breve tempo Meu coração para sempre Era dia de cada par Carregava uma tristeza Não pensava no amor Quando alguém que não me lembra O Senhor Portela, portela Portela O samba trazendo ao vorá Meu coração conjuntou Ah, minha portela Quando vi você passar Senti meu coração apressar Todo meu corpo amar Minha alegria morrer Não posso definir Aquele azul Não era do céu Não era do céu Nem era do mar Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Laiá 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 Lai Hoje em dia, meu coração por consultar, para saber se a dor é raro, será difícil negar, meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar, a marca do meu desencanto ficou limpo, só o amor pode apagar, a marca do meu desencanto ficou limpo, só o amor pode apagar, porém, a vontade de serém, que marcou um breve tempo, meu coração para sempre, era dia de paz, carregar tua tristeza, não tem nada de novo amor, quando alguém não me lembra do Senhor, por terra, por terra, o samba trazendo ao coral, meu coração e aí, meu coração por consultar, porém, a minha portela, quando eu vim sem passar, senti meu coração apressar, dor do meu corpo, tomado, minha alegria, acordar, não posso definir Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Laiá, 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 Laiá